Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na Queda, livre em Boituba, São Paulo, Centro Nacional do Paracredito. Hoje, sabadão, o dia tá maneirassa, a galera toda empolgada pra saltar. E eu vou levar esse doido aqui, ó, que é o... Ramon. Ramon, que bom, hein, Ramon. Tranquilo? Ah, um pouquinho, né? Empolgado, irmão? Bastante. E aí, quem te convenceu nessa parada aí? Ah, então, a ideia foi sua mesmo? Foi. Aí a lanha, rapaz, que perigo, hein? Tinha nada melhor pra você fazer, não? Não sei, não já tava com a cabeça. Cheguei, rapaziada. Ó, deita pra mim aqui, ó, nesse carrinho aqui de frente pra cá. E aí, preparado? Cara, como que vamos? Agora já era, irmão, tá aí, ó, na aeronave, vale pra casa, viu? É, vamos lá. Vira o carro. Chega aí, irmão. Vamos lá. E aí, vamos lá, gente. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. E aí Valeu, rapaz! Parabéns, jogando! Tão de bola! Não precisa catar a mim, sai de aí! Ó, mandou bem, pessoal! Vai relaxar, jogando de bola! E aí, meu brother? Curtiu? Parabéns! Parabéns! Obrigado, meu irmão! Bem-vindo aqui a esse vídeo, prazer mesmo soltar contigo! O senhor está escutando, agora já está bom! E aí, moleque? Quem vê aqui? Nossa, massa! Parabéns, meu irmão! Parabéns! Nem usei a coca reserva! Moça! Sinto lhe informar, mas esse problema é seu! Tamo ali de novo! Valeu, casal! Parabéns juntos os quatro aí! Vamos lá, uma última fotinha! Parabéns, galera! Bem-vindo aqui a dalí mesmo! Acharam que ia ficar cacava!